Rio, a Polícia Federal foi até um apartamento, no bairro das Laranjeiras, Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira, para cumprir um mandado de busca e apreensão referentes a uma investigação sobre crime de pedofilia. Ao entrar no imóvel, porém, um outro cenário também chamou a atenção dos agentes. 11 pés de maconha eram cultivados pelo suspeito. Leia mais Polícia Federal e Receita apreendem pacotes de cocaína com rosto de Pabllo Escobar no Rio ou os vasos com as plantas foram apreendidos pela PF, e o homem, um analista de sistemas, de 37 anos, foi preso em flagrante e levado para prestar depoimentos sobre ambos os casos.